Olá, eu sou a professora Ana Lago, da Lido Espilates. Hoje é o grande dia do nosso programa Biquíni de Lacinho e Cinturinha Mais Fina. Hoje nós vamos trabalhar aquele abdominal que você deve fazer muito na academia, de cruzar todo mundo desse abdominal. Ele é um pouco chato, dói um pouco a cervical. O que ninguém te conta é que dá para fazê-lo de uma forma mais segura, menor, com menos dor de cervical e uma potência fantástica. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês minha costela de pessoa asmática, que dá para ver um pouquinho melhor. Nós trabalhamos no primeiro vídeo, abaixamento de costela. No segundo vídeo, ensinei vocês a usar o apêndice estifoide. E hoje eu vou ensinar você a rodar a costela para fazer aquele abdominal. É ele que vai fazer a diferença nesse trabalho de oblíquo que a gente começou lá no vídeo 1. Você que não acessa o nosso canal ainda e não assistiu os dois primeiros vídeos, assista, senão o que eu vou ensinar para você agora não vai ter conteúdo. Vai entrar por aqui e vai sair por ali. Vamos lá? Eu vou pedir para que vocês sentem e nós vamos colocar a mão na ponta da costela. Nós vamos encher de ar essa costela e vamos abaixar a costela direita em direção à costela esquerda. Então, olha aqui para mim. Inspira. Lembra que eu ensinei no vídeo 2 que eu preciso fazer o chi para soltar o ar? Então, a costela vai descer na diagonal e nós vamos usar esse chi. Inspira. Perfeito. Vai ficar mais fácil de visualizar com o braço estendido. Eu vou fazer uma rotação de coluna muito pequena através da costela. Inspirou. Quando você vai lá para a academia e vai, sobe, tira as costas inteiras do chão, não é isso. Isso não é legal. Isso não funciona. Vamos lá para o exercício? Na prática mesmo? Nós vamos deitar lá. Colocar a mão atrás da cabeça. Nós vamos pegar a costela esquerda e jogar do lado direito. Então, eu vou inspirar. Subir. E vou fazer esse abaixamento de costela. Reparem que eu afundei essa costela o máximo que eu conseguir e trouxe a costela para cima. E volto. Vou dar uma progressão do exercício que a gente chama de single leg. Então, eu subi. Subi. E agora, eu vou mostrar aquele abdominal que você faz na academia. Tudo bem? Eu vou diminuir a altura desse movimento. Experimentem o movimento e, se tiverem dúvidas, por favor, mandem um e-mail para a gente para o l2pilates.com Até o próximo vídeo.